Convidamos a todos nesse momento para entrarem, tomarem seus assentos para nós darmos início ao culto nessa noite, irmãos. Vamos ficar todos de pé então para orarmos ao Senhor. Amém. 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 o Deus que estás presente sempre junto aos teus administrar as bênçãos lá dos céus aleluia aleluia hino de número 411 que alegria neste dia nós estamos a gozar neste ensejo bom desejo temos só a Deus louvar que alegria neste dia nós estamos a gozar neste ensejo bom desejo temos só a Deus louvar oh cantemos pois com alegria neste grande muito festivo dia vê vê o que nos fez o rei dos reis que alegria neste dia enche-nos o coração inimigos inimigos e perigos já venceu capitão oh cantemos pois com alegria neste grande muito festivo dia vê vê o que nos fez o rei o rei dos eis que alegria neste dia tem os crentes em Jesus reúnidos os remidos fazem tudo em sua luz oh cantemos pois com alegria neste grande e muito festivo dia vê vê o que nos fez o rei dos reis Deus glorioso Deus bondoso abençoa soa-nos aqui que esta igreja sempre seja consagrada só a ti oh cantemos pois com alegria neste grande muito festivo dia vê vê o que nos fez o rei dos eis aleluia aleluia bendito seja Deus santíssimo Deus e eterno Pai recebe nosso cândico louvor nossa adoração nosso culto nossas ações de graça Senhor rogamos esse momento pela vida do irmão Cleiton que está em recuperação que o Senhor meu Pai possa tornar célere esta recuperação para que teu servo meu Pai possa retomar as suas atividades e sua vida normal te louvamos porque o Senhor em tempo ó meu Deus deu a direção e providenciou meu Pai o escape que o Senhor neste momento receba nossos dízimos nossas ofertas e seja engrandecido e bendito em todas as coisas nós te pedimos isso em nome de Jesus amém podeis assentar irmãos os que tiverem dízimos e ofertas podem pôr-nos gasofiláceos eu creio em meu Deus meu Pai criador eu creio em meu Deus meu Pai criador bondoso e fiel e fiel Senhor eu creio nele sim pois deu em meu lugar seu filho para me salvar eu creio eu creio em meu Deus meu Pai e criador bondoso e fiel Senhor eu creio nele sim pois deu em meu lugar seu filho para me salvar eu graças te dou meu amado Rei e sempre fiel serei serei meu Deus meu Senhor meu Senhor de tão grande amor eu quero seguir-te eu quero servir-te eu quero ser mais de ti eu graças te dou eu graças eu graças te dou meu amado meu amado e sempre fiel serei meu Deus meu Senhor de tão grande amor eu quero eu quero seguir-te eu quero servir-te eu quero ser mais de ti fiquemos de pé irmãos aleluia ele é o Deus que fez a terra todos os céus e mares sol e entardecer é o Deus que do povo fez o homem todo o universo tem todo o poder eu sei que dele a força que abre os mares que estremece os montes que detém o sol que incendeia faz ruir muralhas que dá força aos fracos e os faz andar ele é o Deus da sua sordente e ainda hoje faz queimar meu coração sim por toda a eternidade ele é o Senhor é o soberano por mais por mais voltas ver o mundo onde quer que esteja quero me lembrar que este Deus o criador de tudo é quem me dirige e me faz cantar ele é quem repreende os ventos com uma palavra faz calar o mar ele é o Deus que faz da água vinho seu poder os mortos pode levantar ele que faz que os cegos tenham vista faz que aleijados possam se andar vidas velhas transformando em novas de toda ansiedade pode libertar ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração ele é quem venceu a morte por sua cruz me deu vitória por mais voltas ver o mundo onde quer que esteja quero me lembrar que Jesus meu Redentor é amado é quem me dirige e me faz cantar aleluia é a esse Deus a quem servimos é a ele que louvamos é a ele que louvamos o Deus da sarça ardente o Deus que enche nossas vidas neste domingo que possamos adorá-lo e exaltá-lo porque ele é digno Jesus digno de toda adoração e o nome de Jesus que está acima de todo nome é nesse nome que você pode ter uma transformação nesta noite recebendo Jesus em sua vida e tendo Jesus como centro da tua existência abre o teu coração escuta o que o Senhor quer te falar nesta noite Ah 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 oh ah ah merda o Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Diga o nome dEle. Jesus, que doce nome, que transforme a alegria, o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforme a alegria, o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforme a alegria, o meu triste coração. Jesus, Jesus, que doce nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Aleluia! 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 Como é maravilhoso estar em igreja, estar em comunidade. Como são importantes, irmãos, as reuniões nos lares. Acabamos de ter uma lá em casa, maravilhosa. Como é bom a igreja estar reunida, compartilhando, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Só Deus sabe, irmãos, como eu lamento de, nesse momento, não fazer um hino de confraternização, para que todos possam se abraçar e se cumprimentar por conta desta pandemia, mas logo, logo, se Deus quiser, estaremos fazendo isso. Mas isso não importa. Podemos olhar para o que está ao seu redor. Olhe para o irmão ao seu lado. Lado direito, lado esquerdo. Olhe olho no olho. Sinta o amor de Deus que está presente aí. E como diz em Efésios, capítulo 5, capítulo 5, a partir do versículo 17, Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a unidade que Deus quer. Unidade espiritual. E isso temos visto em nossa igreja. Que Deus possa manter os nossos laços sempre fortes no Senhor. Amém. Falando entre nós com salmos e cânticos espirituais, assim seremos cheios do Espírito. Por certo provaremos a vontade do Senhor. Por quantos dias são mais, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus, Preservando a unidade do Espírito Porque Cristo em sua carne medita Desfez a inimizade E de ambos os povos fez um Celebremos a unidade Que foi feita lá na cruz Pela morte de Jesus Ministremos com alegria Sacrifícios de louvor A Deus o nosso amado Pai Celebremos a unidade Que foi feita lá na cruz Pela morte de Jesus Ministremos com alegria Sacrifícios de louvor A Deus o nosso amado Pai A Deus o nosso bondoso Pai A Deus o nosso bondoso Pai Mantém, Senhor, Tua igreja sempre unida Fortalece os laços Que todos chorem quando um chorar Que todos se alegrem quando um se alegrar E com esta igreja sempre unida E com esta igreja unida, Senhor, aviva a Tua obra E cumpra em nós os Teus propósitos Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Quão amáveis são os Teus tabernáculos Senhor dos Teus adios Senhor dos Teus adios Senhor dos Teus adios A minha alma suspira e desfalece Pelos Teus adios Pelos Teus adios O pardal encontrou casa Andorinha, ninho para si Eu encontrei Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa Pois um só dia, Senhor, nos Teus adios Valem mais que mil O pardal encontrou casa Andorinha, ninho para si Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Homem meu E Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo A graça e glória Não negará bem algum aos que vivem Corretamente O pardal encontrou casa O pardal encontrou casa Eu encontrei Teus altares, Senhor Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu E Deus meu Eu encontrei Teus altares, Senhor Rei meu Amém Amém As crianças já podem ir ao culto das crianças Amém 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 Mais uma vez em tua presença nos apresentamos em oração Agora suplicando, Senhor, para que o Senhor nos fale através de sua palavra E que Jesus seja revelado, proclamado Que corações a ele sejam atraídos, ó Deus E que pessoas encontrem por ele, meu Pai, salvação para suas almas O teu povo encontre nele a satisfação interior, meu Deus E que sejamos cheios de Cristo Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Amém, Senhor Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, versículo 6 Um texto bastante conhecido de todos Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6 Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai, senão por mim Podeis assentar Meus irmãos, Jesus aqui antecipa-nos resposta a três perguntas fundamentais A pergunta do religioso, que é sobre o caminho de volta para Deus, de quem o homem se afastou A pergunta filosófica, qual é a verdade, o que dá fundamento a tudo E a pergunta existencial, o que vai dar sentido a minha vida em específico Jesus diz, eu sou o caminho para o religioso Eu sou a verdade para o filósofo E ele diz, eu sou a vida para aquele que está atingido pela angústia existencial Jesus, portanto, é a resposta para as três perguntas fundamentais E nós vamos examinar cada uma dessas afirmações nessa noite Ele começa dizendo, eu sou o caminho Ele não diz que é um caminho, uma possibilidade Ele reivindica a exclusividade, inclusive pela parte final E ninguém vem ao Pai, senão por mim É o único caminho para Deus É o único caminho para o céu É o único caminho para o homem retornar ao propósito original Para o qual ele foi criado O único caminho de comunhão com Deus De plenitude humana Que só se dá na comunhão com Deus Ele não apenas é um caminho, mas o caminho, exclusivo caminho Mas é interessante que a palavra grega Que é traduzida por caminho É a mesma palavra que dá origem a uma expressão em português Conhecida chamada método O método é o caminho do sujeito ao objeto Que ele vai conhecer Jesus está dizendo aqui Se nós escolhermos esta palavra alternativa Que admite-se Ele está dizendo Eu sou o método Eu sou o método Interessante que as pessoas imaginam o seu relacionamento com Deus A partir de alguma receita A partir de algum método As pessoas imaginam o caminho para o céu Ou para a realização humana Através de algum processo Que se nos apresenta como uma receita de bolo Primeiro eu faço isso Depois eu faço aquilo Depois eu faço aquilo outro Inclusive as pessoas Ouvem umas as outras Como é que você conseguiu isso? De que maneira isso aconteceu? Para tentar identificar Identificar o método Identificar o percurso Identificar a receita E muitos veem um relacionamento com Deus dessa forma Existe um método Existe uma técnica Como é que aquela pessoa Que estava insegura da sua salvação Numa vida perdida Agora está alegre Se sentindo salva O que é que aconteceu? Qual foi o método? Qual foi a estratégia? Qual foi a tática? É a pergunta que as pessoas Costumam fazer A igreja romana, por exemplo Tem toda uma peregrinação sacramental Ordenada Em fases O batismo na infância Depois a primeira comunhão Com o confessionário Depois Crisma E toda a sequência De coisas Ao lado disso Diz-se que as pessoas Têm que praticar determinadas obras Que o que não for resolvido aqui Será resolvido num purgatório Os espíritas Propõem um método também Fazer boas obras Para que na seguinte reencarnação Não padeçamos E aquilo que de errado fizermos Na outra reencarnação Pagaremos em sofrimento Nós temos, portanto Várias religiões no mundo Propondo métodos Alguns métodos Ceremoniais De purificação Outros métodos Penitenciais Onde alguém Vai trazer sobre si mesmo Sofrimento Propositado Compensatório Algumas Trazem métodos morais Uma agenda moral Um código moral Que você tem que satisfazer Mas Jesus aqui Está dando uma Resposta Que é muito diferente De todas estas Ele está dizendo Eu sou o método Não é algo a ser feito É uma pessoa Não é uma estratégia Uma tática Uma receita Um percurso Mas é uma pessoa Eu sou o método Eu sou o caminho Portanto a maneira De eu Reatar a comunhão Com Deus Ser salvo É recebendo Jesus No meu coração Note Ele não dá o método Ele não é o professor Do método Ele é o método Ele não é aquele De quem vem o método Ele é o método Por isso a Bíblia diz Em João 1.12 A todos Quanto o receberam Note Não é receber De Cristo É receber A Cristo Não é algo Que ele dá É algo Que ele é A todos Quanto o receberam A saber A saber Os que creem No seu nome Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Eu tenho que receber Jesus E o modo De eu recebê-lo É pela fé Mas a Bíblia Chama a fé De crer No seu nome A fé A fé Como equivalente A crer No seu nome A todos Quanto o receberam A saber Os que creem No seu nome O nome de Cristo Quer dizer O Senhor salva Jeová salva Portanto A minha fé Deve ser a fé Em Jesus Como salvador Consciente De que ele é o salvador Logo daquilo Que ele fez Por mim Lá na cruz Do calvário A ordem de Cristo Foi pregar O evangelho A toda criatura Evangelho São boas notícias De que Jesus Assumiu Nossa culpa E sendo ele Justo Morreu pelos injustos Para levar-nos a Deus Morreu naquela cruz E fez compensação Pelos nossos pecados Ele pagou o preço Da redenção Quando disse Está consumado As boas novas De que ele ressuscitou O terceiro dia E venceu a morte Trazendo-nos A esperança De que também nele Haveremos de vencer Um dia Tendo um corpo Ressuscitado E que ele está A destra de Deus Intercedendo Pelos que creem Pelos que se refugiam Na sua graça Para A favor daqueles Que se agarram As suas promessas Este é o evangelho Estas são As boas notícias Que são proclamadas E a Bíblia diz Que quem crê Será salvo Quem não crê Será condenado Crer no nome de Jesus É crer nele Conforme o evangelho O apresenta Crer nele Como salvador Em função Dos acontecimentos Que são noticiados Como boa notícia Eu tenho que Me agarrar em fé Ao Cristo Que por mim morreu E ressuscitou Sendo que ninguém Vai Dessa maneira Se agarrar A Cristo Se não sentir Primeiro Seus pecados Como sendo Coisa grave Como sendo Causadores De uma culpa Que nos separa De forma Absoluta De Deus Por isso O Espírito Santo Através Da administração Do evangelho Convence-nos Do pecado Ele nos Persuade Que somos pecadores Ele faz Nos ver Que somos pecadores De uma forma Que nunca veríamos Podemos admitir Que somos falhos Mas minimizaremos O grau Da nossa falibilidade Mas o Espírito Santo Convence-nos Da gravidade Do nosso pecado De que ele O pecado Não é apenas Consistente Em atos Transgressores Mas num coração Alienado De Deus E é assim Convencidos Do pecado Que nós podemos Receber As informações Do evangelho Como boas notícias Dizer que Jesus Morreu por mim E ressuscitou Sem que eu veja A gravidade Do pecado Não torna isso Uma boa notícia Pode ser até visto Como um desperdício Para que Deus enviou Seu filho Dessa maneira Por que não nos salvou De outra forma Por que não perdoou Sem precisar Jesus morrer Na cruz Quem fala Desta maneira É porque não entende A gravidade Do pecado É que não entende Que o pecado Teve efeitos cósmicos A terra foi maldita Pelo pecado Do homem A ordem moral Da criação Foi abalada E ela tinha Que ser reparada Para que o Homem pudesse Ser salvo De alguma maneira Para que Deus Pudesse perdoar Os nossos pecados Mas o Espírito Santo Convence-nos Do pecado De maneira Que nós Possamos reconhecer Que não está Ao alcance Das nossas obras A salvação De que se não Houver um remédio Para a nossa culpa Deus não nos salvará Porque não porá em jogo A ordem moral Com que criou o mundo Mas quando eu entendo A gravidade do pecado A minha condição Perdida Eu tenho condições De entender Aquilo que foi feito Na cruz De receber A notícia Daqueles fatos Como novas De grande alegria Jesus morreu Por mim O Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Padeceu naquela cruz O sangue de Jesus Pode nos purificar De todo o pecado E é nesse momento Que eu posso ter Aquela fé Que se agarra As promessas De Deus A fé salvadora É uma fé Invocativa Porque se eu tenho Que receber Jesus Eu tenho que chamá-lo Ao meu coração Por isso que lá Na carta aos Romanos Capítulo 10 A Bíblia diz Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Que Deus é rico Para com todos Os que o invocam Eu tenho que invocar A Jesus Chamá-lo a minha vida E esta fé O nome E ele olhou para o céu E disse Ó Deus Agora leva-me em paz Porque os meus olhos Já viram a tua salvação Note Ele não disse Os meus olhos Viram o salvador Jesus é o salvador Mas Jesus Não é só o salvador Ele é a salvação Ele não é aquele Que nos salva A salvação É ele dentro de nós Ele não é apenas Aquele que nos salva Ele nos salva Entrando na nossa vida Ele é a salvação A Bíblia diz Que ele é a vida eterna Lá na epístola de João Diz que Jesus É a vida eterna Não apenas ele Dá a vida eterna A vida eterna É a vida dele Em nós Portanto ele é o método Ele é o método de Deus Ele é o caminho De volta Para Deus O céu para nós É Jesus Paulo disse Aos de Filipos Por causa de vocês Permaneço na carne Desejo permanecer na carne Mas o meu desejo Mais profundo Seria o de partir E estar com Cristo Isso é muito melhor Na carta aos Tessalonicenses Paulo fala O mesmo Senhor Descerá do céu Com voz de arcanjo Ao som da trombeta De Deus Refere-se ao arrebatamento Da igreja E ele diz E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós que estivermos Vivos Seremos transformados E com eles Arrebatados Ao encontro do Senhor Nos ares E estaremos Para sempre Com o Senhor Consolados Uns aos outros Com estas palavras O céu Para nós É estar com Jesus Jesus disse Vou preparar Os lugares Depois virei E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também O que ele disse É o malfeitor Que na última hora Converteu-se Foi hoje Tu estarás comigo No paraíso O céu Para nós É estar com Jesus 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 é a vida eterna Jesus é a salvação Jesus é o caminho Jesus é o método Nós recebemos a Jesus Ele é o que salva E ele é a salvação O céu Para nós É estar com Jesus No Velho Testamento Jacó fugia De seu irmão Ezaú Quando ele teve Um sonho Parou para dormir E teve um sonho Gênesis 28 Versículos 12 e 13 E sonhou E eis que uma escada Posta na terra Cujo topo Tocava nos céus E eis que os anjos De Deus Subiam E desciam por ela Eu vou ler só o 12 Gênesis 28 Versículo 12 E sonhou E eis uma escada Posta na terra Cujo topo Tocava nos céus E eis que os anjos De Deus Subiam E desciam Por ela Note Ele viu uma escada Posta na terra Então essa escada Desceu do céu Ela foi colocada Na terra Ela desceu de lá Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Jesus é o dom De Deus Para o mundo Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida Eterna A escada Foi posta na terra Jesus é essa escada Que liga os céus A terra É o caminho de volta E note que aqui é dito Que os anjos Subiam e desciam Por essa escada Jesus apontou Jesus apontou o cumprimento Dessa palavra Em si Lá em João No capítulo 1 Versículo 51 Diz assim E disse-lhe Na verdade Na verdade Vos digo Que daqui em diante Vereis o céu aberto Porque a escada Tinha descido Que era Cristo E os anjos De Deus Subindo e descendo Sobre o filho do homem Ele é a escada De Jacó Ele é o caminho Ele é o caminho Para Deus É o caminho De volta Meus irmãos Jesus é aquilo Que é pleno Nele habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade Ele é salvador E salvação Ele é a escada Ele é o caminho De volta A Bíblia sagrada Mostra que nada Virá de Deus Para nós Que não venha Por Jesus Que não venha Através dele Lá em Romanos 8 Diz assim No versículo De número 32 Aquele que Nem mesmo A seu próprio Filho Poupou Antes O entregou Por todos nós Como nos Não dará Também Com ele Todas as coisas Tudo que vem De Deus Para nós Vem com ele Nada Vem sem ele Jesus inclusive Disse Sem mim Nada podeis Fazer A Bíblia também Mostra que Todas as Bênçãos Que Deus Tem para nós Espirituais Estão Estão nele Nós As temos Na nossa União Com Cristo Lá Em Efésios Capítulo 1 A Bíblia diz A Bíblia diz o seguinte No versículo De número 3 Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Deus nos abençoou Com toda sorte De bênção espiritual Em Cristo Não há bênção Fora dele Não há nada De Deus Para nós Sem ele A Bíblia sagrada Diz Em Colossenses O seguinte Colossenses Capítulo 2 Versículos 9 e 10 Porque nele Em Jesus Habita corporalmente Toda a plenitude Da divindade Ele é Deus Aí o verso 10 Diz E estáis perfeitos Quer dizer Plenos Completos Nele Que é a cabeça De todo o principado E potestado Estamos Completos Em Jesus Em Hebreus 7, 25 A Bíblia diz Que ele pode salvar Perfeitamente Completamente Os que por eles Se chegam a Deus Por quanto vive sempre Para interceder por eles Por isso irmãos Que nós não recorremos A santos Por mais que tenham sido Homens piedosos Por isso que nós Não recorremos A Maria Por mais que ela Tenha tido O privilégio De ter Jesus Cristo Em seu ventre Porque Jesus Nos satisfaz Inclusive A estes Aos Que são verdadeiramente Chamados de santos A Maria Que se forem De fato Santos E no caso De Maria Estão no céu Com Jesus Se planificando Nele E não se atribulando Pela nossa condição Aqui terrena Porque o céu É um lugar De descanso Não um lugar De as pessoas Estarem lá Atribuladas Com o que está Acontecendo Aqui Nós Estamos Completos Nele Essa é a mensagem Evangélica Ele é o caminho Ninguém Vem ao pai A não ser Por meio Por meio De Jesus Lá em João A escritura Também diz Assim João Capítulo 1 Versículo De número 16 E todos nós Recebemos Também Da sua Plenitude E graça Sobre graça Ou seja Jesus é pra nós Uma cachoeira De graça É graça Sobre graça Caindo sobre nós Através dele O verso 17 Diz Porque a lei Foi dada por Moisés Mas a graça E a verdade Vieram Por Jesus Cristo Vieram Por Jesus Cristo Mas o texto Também diz Que Jesus É a verdade A verdade Irmãos É aquilo que Dá sentido Ao cosmos A tudo Que é criado Essa ao menos É a verdade Fundamental O mundo Para os que Acreditam Que veio De um Big Bang Ou a vida Veio de uma Evolução Aleatória Para estes O mundo Não tem sentido É uma Casualidade Não existe Portanto Uma verdade Fundante Que traga Sentido Ao existir Do mundo Ou Da vida Mas para nós Este mundo Foi feito Com propósito Por um Deus Sábio E inteligente Que tem uma Natureza Que é amor E que transborda E nesse Transbordar Ele fez criaturas Para amar E cercar Da sua Graça E ter o prazer De ver A sua Glória Mas Deus Fez o mundo Através De Jesus Parece que eu estou Dizendo uma coisa Esquisita Porque Jesus É Deus Mas Deus É triuno Então o que eu estou Dizendo é que O Pai Fez o mundo Através Do Filho A Bíblia diz que Deus Criou o mundo Pela sua palavra E em João 1 Diz No princípio Jesus era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Dizer que Deus Criou o mundo Pela sua palavra Dizer que criou Através do Filho O Pai Criou Através do Filho A palavra O verbo É um instrumento De comunicação Na nossa Linguagem comum Isso quer dizer que Deus se comunica Através de Jesus Através de Jesus Ele transborda Para criar o mundo Através de Jesus Ele nos traz de volta A comunhão com Ele Se não fosse Jesus Deus estaria Numa transcendência Absoluta Sem nenhuma comunicação Conosco Mas o Deus triuno É um Deus Transcendente E imanente Sempre que a Bíblia Quer representar Deus Na sua distância Menciona o Pai Ele habita No alto e sublime trono Mas através do Filho Ele habita também Com o contrito E humilde de espírito Jesus é Deus Revelado Jesus é Deus Comunicado Deus criou o mundo Pelo verbo O Pai criou Pelo verbo Jesus é o verbo Aqui em João 1 Diz no princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus No versículo De número 3 Diz Todas as coisas Foram feitas Por Ele E sem Ele Nada Do que foi feito Do que foi feito Do que foi feito Se fez A escritura diz Lá em Colossenses O seguinte Colossenses Capítulo de número 1 Versículo 15 Versículos 15 E Ele Ele é antes E Ele é antes De todas as coisas E todas as coisas Subsistem por Ele Nada existiria Sem Jesus Nada existiria Sem o verbo As coisas São sustentadas Pelo verbo Ele sustenta Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Portanto Em Jesus Cristo É que as coisas Têm a medida De sua existência Ele portanto É a verdade Fundamental Sem Ele Nós não compreendemos O mundo criado Nós podemos Constatar Que existe o mundo Mas nós não sabemos De onde Ele veio Nem porque Ele está aí Só através De Jesus C.S. Lewis Uma vez disse Eu creio no cristianismo Como eu acredito no sol Não porque Esteja vendo o sol Mas porque Sem o sol Eu não veria nada mais É através do sol Que nossa vista Tem condições De enxergar as coisas É sob a luz De Cristo Que este mundo Aqui tem sentido Sem Cristo Ele está na escuridão Ele é uma casualidade Como alguns Cientistas Cientistas Metidos a filósofos Querem dizer Como alguns Biólogos Metidos A filósofos Querem falar Sobre a vida Como se fosse Tudo fruto Do acaso Mas para nós Sobre a luz De Cristo Nós vemos O sentido Deste mundo Sem Ele Nada do que foi Feito Se fez Ele é antes De todas as coisas Nele todas as coisas Subsistem Ele é o cabeça De todo o principado E toda a potestade Portanto Jesus É a verdade Mas não só Sobre o cosmos Sobre a vida Jesus É a verdade Acerca da história A história Irmãos Não é apenas Uma coleção De fatos É uma coleção De fatos Que tem Significado Que tem Sentido Todo historiador Não se limita A Simplesmente Colocar os fatos Um ao lado Do outro Ele tem Uma perspectiva Que dá sentido A sua narrativa O marxista Ele narra a história A partir Da luta De classes Ele só vê Luta de classes Como Mobilizadora Dos fatos Outros Historiadores Vêem a história A luz Da cultura Como Uma progressão Cultural Ou até mesmo Como um ciclo Cultural A cultura Desenvolve-se E depois Ela declina E tem chance De voltar A se desenvolver Mas a perspectiva Do crente É outra Nós olhamos Nós olhamos a história Não a partir De uma tese Sobre ciclos históricos Não a partir De uma tese Sobre luta De classes Nós olhamos a história Sobre a perspectiva De Cristo Em quem estão Todos os tesouros Da sabedoria E do conhecimento Daquele que é chamado De sabedoria De Deus É a luz De Cristo Os historiadores Falam Idade antiga Idade média Idade moderna Nós temos Outra divisão Nós temos Sete dispensações Que culminam No triunfo De Cristo Nós vemos a história Com outros olhos Nós vemos a história À luz Daquela promessa Do Éden De que o descendente Da mulher Viria para esmagar A cabeça Da serpente Nós vemos a história Dentro de uma luta Espiritual Como Deus disse Porém Inimizade Entre a descendência Da serpente E a descendência Da mulher É uma luta Como dizia Agostinho Entre a cidade De Deus E a cidade Do diabo A história Nós vemos À luz Do plano De Deus Não apenas De nos ofertar Salvação Através De Cristo Mas de fazer Culminar A história Com a glória Do Cordeiro Com a glória Do Cordeiro Com a glória De Jesus Jesus disse No Apocalipse Eu sou o alvo E o ômega Eu sou o princípio E o fim Quando João Estava Na visão Onde aparecia Um livro lacrado E ele chorava Porque ninguém era Digno de abrir o livro Aquele livro Era como se fosse A história Que ninguém podia Abrir Trazer um sentido Descortiná-la Até que apareceu O leão Da tribo de Judá O Cordeiro Que foi morto Que foi apresentado Como digno De abrir o livro Ele pode dar sentido Ele pode abrir A história Porque ele é O centro dela Porque ele é O soberano Para nós O Cordeiro Como diz a escritura Foi morto Antes da fundação Do mundo Este era o plano De Deus Desde o começo Jesus veio Na plenitude Dos tempos Para o historiador A plenitude dos tempos Talvez seja O império romano Para outro A revolução industrial Para nós É quando Jesus Entrou Na nossa história Ao encarnar-se É quando o verbo Se fez carne E habitou entre nós E os anjos Celebraram no céu Aleluia A história Caminha Para o desfecho Em que Jesus Será plenamente Reconhecido Em que toda boca Vai confessar No céu Na terra E debaixo da terra No inferno Que Jesus É o Senhor Para a glória De Deus Pai Para a glória De Deus Pai Na carta aos Efésios Diz assim a Bíblia Capítulo de número 1 A partir do versículo De número 9 Diz Descobrindo-nos O mistério Da sua vontade A vontade de Deus Não era alcançável Pela sabedoria humana A Bíblia diz isso Claramente Pela sua sabedoria Ninguém conheceu a Deus Ninguém conheceu O plano de Deus Deus surpreendeu A todos Os judeus Pediam sinal Os gregos Sabedoria Mas o evangelho Veio para apresentar O Cristo crucificado Escândalo para os judeus E loucura para os gregos Deus surpreendeu Os homens Porque escolheu As coisas que não são Para confundir As que são Escolheu As desprezíveis Para confundir As sábias Porque o filho De Deus Veio Nascendo Numa manjedoura Como um carpinteiro De mãos calejadas Nenhuma beleza Víamos dele Para que o desejássemos O reputávamos Por ferido de Deus E oprimido Mas ele foi ferido Pelas nossas transgressões Moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz O que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Deus surpreendeu O mundo Porque A sabedoria do mundo Não alcançou O plano O projeto A sabedoria De Deus A vontade de Deus Seria um mistério Se Deus Não a tivesse Revelado E aqui o versículo 9 Diz isso Descobrindo-nos O mistério Da sua vontade Ele nos fez saber Qual era a sua vontade Segundo o seu beneplasto Que propusera em si mesmo De tornar A congregar Em Cristo Todas as coisas Na dispensação Da plenitude Dos tempos Tanto as que estão No céu Como as que estão Na terra No final Irmãos No reino milenar A sede Do reino celestial Virá para a terra Abrindo caminho Para isso Ficar definitivo Na eternidade Que se seguirá Ao reino milenar Quando céus E terra Serão Uma só Greia E tudo isso Em torno de Cristo Ele é que faz Novos céus E nova terra Ele é que vem Governar antes disso No milênio Ele é aquele Que junta Céus e terra Jesus É o centro Nós olhamos Para a história Nós interpretamos A história Não como A história Da luta de classes Não como A história Dos ciclos culturais Mas olhamos A história Como A regência De Deus Sobre os acontecimentos Para Trazer A visão Da glória De Cristo Que por nós Morreu e ressuscitou Glória É essa Que inclui A salvação De todos Os que Creram Glória É essa Que inclui A destruição Final do anticristo Dos reinos Terrestres A implantação A implantação A implantação e vitória Do reino De Deus Ele é a verdade Não apenas Por ele o cosmos Tem sentido Mas por ele a história Tem sentido Jesus 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 é a verdade Mas ele disse Também que era a vida A terceira coisa Jesus é a vida Um incrédulo Não sabe definir o que é vida A não ser que seja orgânica Coração batendo Cérebro funcionando Ele conhece mais sobre a morte Do que sobre a vida Talvez ele defina assim A vida É não estar morto Ele não tem nenhum conceito positivo De vida Só tem um conceito negativo É não morte Mas o crente tem um conceito positivo A vida é Jesus A vida é Jesus A Bíblia diz Que antes de conhecer a Cristo Nós estávamos mortos Apesar de fisicamente vivos Organicamente vivos Estávamos mortos Em delitos e pecados Separados de Deus Pela dureza do nosso coração Alienados da fonte de vida Da matriz da nossa existência Mas fomos vivificados Juntamente com ele Jesus disse Quem ouve a minha palavra Crê naquele que me enviou Tenha a vida eterna Não entrará em condenação Mas passou da morte para a vida Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá A vida para nós É Jesus Por isso irmãos Nós podemos falar Que um crente faz boas obras Mas Dizemos assim Porque obra É uma ação humana Mas a Bíblia Alternativamente Para que não Entendamos mal Que sejam as boas obras Do crente Usa a expressão Fruto Porque obra Parece requerer Esforço Deliberação Projeto Mas a nova vida Que o crente vive Simplesmente flui Na medida em que ele está Em comunhão com Cristo Ele dá muito fruto Se estiver em mim E eu estiver em vocês Se vocês estiverem em mim E eu estiver em vocês Jesus disse Vocês vão dar fruto Vão dar muito fruto Na ligação com Cristo Se apresentam As nossas obras Por isso elas melhor Se representam Como frutos Do que como obras Porque uma árvore Não delibera Dar fruto Ela dá fruto É da natureza dela Dá o fruto E o crente renascido Ele produz O fruto do Espírito O resultado Do Espírito Santo Estar nele Como diz Jesus E do seu interior Fluirão rios De água viva É vida Tudo sem Jesus É morte A Bíblia diz Que quando nos convertemos Nos arrependemos Está lá em Hebreus Das obras mortas As obras mortas Não são só aquelas obras Deliberadamente pecaminosas Não Aquelas obras filantrópicas Que nós fizemos Quando em credo São obras mortas Também Porque foram feitas Não como uma coisa Que foi fruto Do Espírito Em nossa existência Mas uma deliberação E todas as nossas Boas intenções Como incrédulos Na nossa condição Natural e caída Se misturam Com orgulho Se poluem Com algum tipo De autogratificação Satisfação Egoísmo Ainda que seja A vontade De receber homenagem Ainda que seja Uma vontade íntima De se autoconfortar Eu fiz isso Eu fiz aquilo São obras mortas Todas as obras Fora de Cristo São mortas Mas em Cristo É que nós temos frutos A Bíblia diz Brilhe a vossa luz Diante dos homens Essa luz É a de Cristo Em nós Para que eles vejam As vossas boas obras E glorifiquem o Pai Não vão glorificar A nós não Não vão nos aplaudir Eles vão glorificar O Pai Porque perceberão Que tais obras Não vieram de nós Por nós mesmos Mas porque Algum milagre Aconteceu Nas nossas vidas A Bíblia diz Que depois Da grande tribulação Quando Jesus Vinha em glória Vai haver o julgamento Das nações Que decidirá Quem entra E quem não entra No milênio E os que tiveram Se convertido Na grande tribulação Receberão aprovação Para entrar No reino milenar Mas Jesus Vai dizer assim Para eles Eu tive sede E vocês me deram De beber Eu tive fome E vocês me deram De comer Porque estas pessoas Abrigaram os judeus Na grande tribulação Quando os judeus Foram perseguidos Pelo anticristo Porque são sabedoras De que Os judeus Foram o povo Eleito no Velho Testamento Esses que se converteram Dentro dos gentios Vão abrigar Os judeus Esses são os que Eles Descedentaram Os que eles Alimentaram Jesus Jesus disse Tive sede Me deste comer Tive sede Me deste beber Tive fome Me deste comer Estive nu E me vestiste E eles dirão Quando senhor Jesus vai dizer Quando fizeste A um destes meus Pequeninos irmãos Os judeus Irmãos de sangue No sentido de que Jesus Veio do tronco De Abraão Tudo que fizeste A esses meus Pequeninos irmãos A mim fizeste Mas note Quando Jesus Falar das boas Obras deles Eles vão dizer Quando é que a gente Fez isso Porque eles não fizeram Para se autogratificar Simplesmente Saiu deles Quando Moisés Desceu do monte O seu rosto Brilhava Mas ele não via Que brilhava Os outros é que viram O brilho Era da glória De Deus Com quem ele Havia estado Meus irmãos Em Gálatas 2 e 20 A Bíblia diz assim Paulo diz Eu já estou Crucificado com Cristo E agora vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim E essa vida Que eu agora vivo Na carne No corpo Vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E a si mesmo Se entregou Por mim Santificação É viver a vida De Cristo É viver a vida De Jesus Uma vez eu falei Aqui na igreja De um certo pregador Que foi convidado Para pregar Num congresso Num evento Sobre vida Vitoriosa E ele abateu Todos os ouvintes Quando ele disse Olha nenhum De vocês Nem eu Somos capazes De viver Vida cristã Vitoriosa Só teve um Que viveu A vida Vitoriosa Em santidade Em plenitude Foi Jesus Mas eu tenho Uma boa notícia Para lhes dar Falou ele Jesus pode viver A vida Vitoriosa Dele Em você Ou seja Não é a nossa vida Que é vitoriosa É a vida Comunicada De Jesus A nós Que é vitoriosa Paulo disse Não sou eu Quem vive mais É Cristo Que vive em mim É nessa vida De Cristo Vivida por nós Que triunfamos Tem gente Que pensa Que santificação É assim Eu vou aprender Como Jesus viveu E vou procurar Imitá-lo Não Eu vou viver A vida de Jesus Em minha vida Porque ele está Em mim Paulo disse Aos gálatas Por vocês Eu sinto as dores De parto Até que Jesus Seja modelado Em vocês O Cristo informe Estava nele Ele estava orando Para que Cristo Mas se forma Neles Não é alguma coisa Que eu aprendo De Cristo É interessante O que a Bíblia diz Lá em Efésios Uma das passagens Mais esquisitas Da Bíblia Efésios Capítulo De número 4 A partir do versículo 17 E digo isto E testifico no Senhor Para que não andeis mais Como andam também Os outros gentios Na vaidade Da sua mente Entenebrecidos Do entendimento Separados Da vida de Deus Pela ignorância Que há neles Pela dureza Do seu coração Os quais Havendo perdido Todo o sentimento Se entregaram A dissolução Para com avidez Cometerem toda impureza Os gentios Os não convertidos Agora olha o versículo 20 Mas vós não aprendestes Assim a Cristo Ele não diz Vocês não aprenderam Assim de Cristo Mas fala De aprender a Cristo Aprender uma pessoa A Bíblia nunca fala Receber de Cristo É receber a Cristo Não tem aprender de Cristo É aprender a Cristo Então não é que eu vou Aprender como fazer E vou fazer A partir daquilo Que aprendi Como se fosse uma receita Eu tenho que aprender Jesus na minha vida É Ele que vai viver em mim E o texto continua Na mesma linha Versículo 21 Se é que o tem desouvido Não é ouvir a cerca dele É ouvi-lo diretamente E nele fostes ensinado Eu não fui ensinado Acerca dele Eu fui ensinado Nele E nele fostes ensinado Como está a verdade Em Jesus A verdade não é de Jesus A verdade está Em Jesus A verdade está nele Eu não sou ensinado Sobre ele Mas sou ensinado Nele Dentro dele Unido a ele Eu não aprendo Sobre ele Dele Eu aprendo a ele É Jesus em nós É Jesus Manifestando sua vida em nós Jesus é o caminho A verdade E a vida É a plenitude Ele é que vai dar sentido A história Ao cosmos Ele é que quer Entrar no nosso coração E ser a nossa vida Ele é o caminho De volta para Deus É o método De Deus E tudo isso que ele é Ele o é Com exclusividade E ninguém Vem ao pai Se não por mim Vamos ficar de pé Santo Deus Santo Deus E nosso pai Nós te louvamos Por Jesus Cristo Nosso salvador Que o Senhor O revele Aos corações Aqui presentes Atraia vidas Para ele Senhor Ó Deus Quebra barreiras Dá a correta visão Quebranta o coração Manifesta que Cristo Pode meu Deus Planificar Aquele que a ele vem Que em Cristo temos Não apenas um salvador Mas nele a salvação Que ele é a nossa vida Senhor Mostra isso Senhor Para além das minhas Fracas palavras Para traduzir coisa Tão profunda Mostra pelo teu espírito Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.